Mas eu queria dizer que tivemos hoje uma reunião de trabalho, de manhã, nesta que é a primeira visita do secretário de Estado John Kerry ao Brasil, à América do Sul, na verdade ele fez uma parada em Bogotá também, que nós consideramos muito positivo. Trata-se de nosso segundo encontro, eu mantive uma reunião com o secretário de Estado em Moston, em 20 de maio passado, e além da reunião de trabalho que nós tivemos, vamos recebê-lo para um almoço dentro em breve, em que estarão presentes também representantes do Legislativo, os presidentes das Comissões de Relações Exteriores, como foi o senador Kerry durante muitos anos, jornalistas, enfim, representantes da sociedade civil, e como os senhores sabem, o secretário de Estado será recebido pela presidenta Dilma Rousseff, hoje à tarde, no Palácio do Planalto. O secretário de Estado John Kerry dispensa apresentações, é uma personalidade conhecida no Brasil, ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, senador de 1985 a 2013, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado entre 2009 e 2013, e ao chegar à condição de o secretário de Estado nesse segundo mandato do presidente Obama, ele traz consigo um compromisso com muitas causas que são extremamente valorizadas pelo Brasil, compromisso com desenvolvimento sustentável, toda a agenda relacionada à mudança do clima, um apoio decidido à retomada dos esforços de paz no Oriente Médio, e congratulamos o secretário de Estado pelos esforços que deverão levar a um processo que esperamos dentro de nove meses já produza resultados. Durante a reunião desta manhã, examinamos temas da agenda bilateral, que apresenta, como os senhores sabem, uma robusta agenda comercial de investimentos, os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior estoque de investimentos no Brasil, é o segundo parceiro comercial do Brasil, agora com um crescente déficit do lado brasileiro, e conversamos também sobre isso. Há mais de 30 mecanismos bilaterais que envolvem áreas que vão de energia, igualdade racial e de gênero, contatos entre os setores privados, academia, sociedade civil. Hoje, os Estados Unidos, o maior destino dos estudantes brasileiros no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, são 5.800 estudantes e continuam aumentando o número. Enfim, o potencial da relação é ainda maior, sobretudo neste momento em que muitos observadores se referem à relação Brasil-Estados Unidos como uma relação que alcança crescente maturidade. Agora, maturidade implica também abordagem de todos os temas relevantes, sobretudo em um momento em que estamos numa redefinição dos contatos como uma parceria estratégica. O presidente Obama, em sua carta de convite à presidenta Dilma Rousseff para a visita de Estado, em outubro deste ano, se refere ao estabelecimento de uma parceria estratégica com o Brasil, e a resposta da presidenta Dilma Rousseff usa a mesma terminologia. Ao mesmo tempo, como não poderia deixar de dizer, hoje enfrentamos um novo tipo de desafio em nossa relação bilateral, um desafio relacionado a notícias de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de brasileiros, e caso as implicações desse desafio não sejam resolvidas de modo satisfatório, corre-se o risco de se projetar uma sombra de desconfiança sobre o nosso trabalho. Foram estabelecidos canais técnicos de comunicação, os canais políticos estão abertos, esclarecimentos estão sendo solicitados, mas os esclarecimentos não são um fim em si mesmo, e ouvir esclarecimentos não significa aceitar o status quo. Precisamos descontinuar práticas atentatórias à soberania e as relações de confiança entre os Estados e violatórias das liberdades individuais que os nossos países tanto prezam. Eu queria deixar claro, em resumo, que há amplo espaço para avançarmos. Nós recebemos recentemente o secretário de Agricultura, vamos receber o secretário de Energia dentro de poucos dias. O mecanismo sobre cooperação econômica e comercial, TECA, se reunirá em setembro em nível de vice-ministros. Em setembro também teremos a terceira conferência de inovação Brasil-Estados Unidos e o grupo de trabalho da Comissão Científica e Tecnológica sobre o mesmo tema. Ao mesmo tempo, não podemos minimizar a relevância adquirida neste momento pelo tema da espionagem. Dentro de instantes, continuaremos a conversar com o secretário Kerry, num ambiente que eu acho que simboliza o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, com o bom governo, com a liberdade de imprensa, com a abertura à sociedade civil. E será uma ocasião para ouvirmos um pouco sobre os últimos desenvolvimentos nessa retomada do processo de paz entre israelenses e palestinos, uma oportunidade também para falarmos de Síria e de outras situações. De minha parte, também estarei pronto, disposto e interessado até em fazer um retrato atualizado aqui da nossa região, que, como eu salientei ao secretário Kerry hoje, creio que se distingue por ser um espaço de democracia, crescimento econômico, justiça social, com condições realmente sem precedentes de inserção internacional. Muito obrigado. Senhor Kerry. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com todos. Quero agradecer ao ministro das Ações Exteriores Patrióticas por ter me recebido hoje aqui. Para mim é uma felicidade voltar ao Brasil. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 1992, para a primeira cúpula no Rio de Janeiro. E estou muito feliz de estar de volta aqui e ter a oportunidade de continuar o excelente diálogo que o Antônio e eu sempre tivemos, desde a primeira vez que falamos pelo telefone, quando eu fui nomeado secretário de Estado. E mesmo quando eu vim ao Brasil, em 1992, para a cúpula da Terra, eu já naquela época senti essa incrível energia no Brasil. E eu já na época senti diretamente o compromisso forte do Brasil para se envolver com o futuro e para tratar de uma questão que já era urgente na época, que é mudanças climáticas. E é com prazer que eu verifico que, com o passar dos anos, o empenho do Brasil na gestão do ambiente continua até hoje. Houve esforços muito importantes em termos de redução dos problemas de desflorestamento, energias renováveis, biocombustíveis e outras iniciativas. Muito importante foi também o fato de que o Brasil foi anfitrião da Rio Mais 20 no ano passado. Para aqueles entre nós que participamos das questões de mudança climática, foi um momento agradável ao mesmo tempo quando nós fizemos o balanço do que se havia passado nos 20 anos entre as duas conferências. Nem tudo foi muito positivo, mas, de qualquer forma, os Estados Unidos e o presidente Obama estão empenhados em levar a cabo as nossas próprias iniciativas, mesmo independentemente da ação do Congresso, tomar medidas administrativas para fazer a nossa parte. Eu sei que poderemos continuar a trabalhar com o Brasil nessa questão do clima e estamos muito ansiosos por fazer. A nossa missão é muito clara. Nós temos que inspirar reformas significativas e ações no seio do Fórum das Economias Municipais. Temos que nos esforçar para a redução progressiva dos hidrofluorocarbonetos, segundo o protocolo de Montreal, e juntos, Brasil e Estados Unidos, precisam se associar a outros países para negociar em 2015 um novo acordo climático que seja ambicioso, flexível e que funcione para todos nós. Evidentemente, houve momentos de desacordo entre nós e eu tenho certeza que eu vou poder falar sobre isso quando os senhores fizeram as suas perguntas. Mas eu quero ressaltar que entre o Brasil e os Estados Unidos, em lugar de nos concentrarmos nos desacordos, eu diria que os Estados Unidos e o Brasil formam uma parceria dinâmica e notável. Diariamente, trabalhamos juntos para promover oportunidades econômicas, os direitos humanos, proteção do meio ambiente, paz e segurança regionais, democracia, bem como desafios muito importantes a nível mundial, como, por exemplo, no Oriente Médio e outros lugares, como Síria, o desafio humanitário da Síria, por exemplo, é um desses exemplos. Os Estados Unidos respeitam e concordam que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo e a nossa parceria vai se reforçar com o crescimento de todos os países do mundo. Os Estados Unidos agradecem e reconhecem o papel de liderança crescente e vital que o Brasil desempenha no cenário internacional. Esse papel vai desde a sua participação nas operações de paz até a promoção dos direitos humanos, operações de estabilização e iniciativas para promover e manter a paz em certas regiões do mundo. Através da iniciativa global de operações de paz, trabalhamos juntamente com o Brasil e com as Nações Unidas para reforçar a capacidade dos países em contribuir para as operações de manutenção da paz. O Brasil forneceu mais de 1.400 pessoas fardadas para a missão de estabilização do Haiti das Nações Unidas e agradecemos-lhe muito por isso. Estamos também explorando as oportunidades para cooperar de maneira mais próxima na manutenção da paz em África. É claro que a proteção dos direitos universais é o verdadeiro cerne dos valores compartilhados entre o Brasil e os Estados Unidos. E juntos, continuamos empenhados em promover esses direitos e promover a causa da igualdade para todos. Os Estados Unidos apoiam também uma organização dos Estados americanos que seja vibrante e ativa. E a Carta da OEA lembra-nos das nossas responsabilidades de oferecer aos nossos cidadãos a liberdade e de criar as condições nas quais todos possam realizar suas inspirações, viver suas inspirações. Nós achamos ser muito importante que o Brasil se implique inteiramente junto à OEA e utilize a sua respeitada voz em prol da liberdade fundamental da democracia no continente. É claro que a nossa relação não se limita exclusivamente aos nossos valores compartilhados. Essa relação é fortalecida pelos nossos cidadãos porque diariamente milhares de pessoas viajam entre o Brasil e os Estados Unidos forjando novos elos entre os nossos países. Intercâmbios de estudantes dentro do programa de mobilidade científica da presidente Dilma, que eu vi hoje de manhã, onde é possível ver o empenho e o compromisso desses jovens, o entusiasmo deles. É algo que nós compartilhamos juntamente com o programa da presidente Dilma Lucef e o programa do presidente Obama, que se chama Uma Força de 100 Mil, Iniciativa das Américas. Nós estimulamos novos enfoques para tratar dessas questões, promovendo a inclusão social, sustentabilidade do meio ambiente. Nossos programas de intercâmbio garantem também que os jovens de hoje estejam aptos para reagir aos enormes desafios de amanhã e do futuro. Os elos crescentes e vibrantes entre o Brasil e os Estados Unidos, entre os nossos governos, os nossos cidadãos, é sem dúvida nenhuma uma das parcerias essenciais do século XXI. Eu disse isso com o Antônio e eu tenho certeza que o presidente Obama também acredita nisso, que o futuro pertence aos jovens. E o nosso dever aqui é lançar os alicerces para eles, dar-lhes as oportunidades para obterem o máximo da sua educação, aprender as novas tecnologias, os trabalhos que vão definir o futuro. Então, eu espero, como espera também o presidente Obama, não só consolidar ainda mais essa parceria, mas de encontrar maneiras de trabalhar e promover os nossos valores e interesses comuns e as nossas esperanças comuns em favor das nossas populações. E nós teremos o imenso prazer de acolher a presidente Dilma Rousseff em Washington, em outubro, para uma visita de Estado. E agora eu estarei disposto a responder as perguntas. Oi, Eliane Oliveira, do Jornal Globo. Minha pergunta, secretário Kerry. Na verdade, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da espionagem. E se, por acaso, o seu país vai parar de espionar, se a resposta for sim, que garantias o governo americano pode dar? Se a resposta for não, ou seja, a gente quer que o senhor comente isso. Por favor, obrigada. E se o senhor acha que isso pode ter deteriorado ou prejudicado as relações com o Brasil? Bem, obviamente... Bem, em primeiro lugar, eu não achava que ser uma surpresa se alguém me fez uma pergunta sobre isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade e compartilhar algumas reflexões com você, falar sobre isso. É algo muito importante. Eu pergunto ao povo brasileiro, e eu respondo essa pergunta muito diretamente. Eu peço ao povo brasileiro que se concentre nas realidades importantes das nossas relações, as relações bilaterais entre os nossos países, que continuam a se consolidar e a se reforçar. Nós compartilhamos valores democráticos e nós compartilhamos também um empenho em favor da diversidade e uma determinação em melhorar as oportunidades para as nossas populações. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos podem ter um impacto global positivo se nós continuarmos a trabalhar juntos sobre essas questões. Ciência, tecnologia, o ambiente, energia sustentável, não proliferação, acesso à educação, a gestão de sinistros ou naturais, os nossos elos comerciais, a nossa cooperação em termos de ambiente sustentável, de energia. Todos esses temas devem continuar à frente das reflexões do pensamento de todos. essas revelações em termos de segurança nacional que despertaram perguntas e algumas questões e aborreceram outras pessoas, mas eu devo ser muito claro desde já. Não posso discutir aqui as questões operacionais sobre isso, mas eu posso dizer-lhes muito definitivamente o seguinte. O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei depois do 11 de setembro, quando nós fomos atacados pela Al-Qaeda, e então iniciamos um processo de querer compreender o que, antes que eles nos atacaram, quais eram os complôs e as organizações. O Congresso, então, aprovou uma lei que respeitava os nossos padrões legais e aprovaram a lei e depois o programa foi implementado sob a supervisão do Judiciário, implementado pelo Executivo. Então, os três poderes de governo estavam envolvidos nisso. E nós discutimos muito diretamente com o governo brasileiro. E eu quero agradecer o ministro das Relações Externeiras e os brasileiros e autoridades brasileiras que nos visitaram em Washington, que nós vamos continuar a ter esse diálogo. E vamos continuar a ter esse diálogo para ter certeza que o seu governo entenda perfeitamente e esteja perfeitamente de acordo com aquilo que nós pensamos, precisamos fazer para garantir não só a segurança dos americanos, mas a segurança dos brasileiros e das populações do mundo em geral. Nos últimos anos, infelizmente, um certo número de grupos pelo mundo afora visaram não só interesses americanos, mas interesses do mundo livre em geral. Houve muitos atentados à bomba em muitos lugares do mundo. Muitos inocentes foram sacrificados e mortos. O que os Estados Unidos estão procurando fazer é evitar que essas coisas aconteçam sabendo de antemão o que é que estão complotando. Então, eu respeitosamente diria a todos vocês que, como o presidente disse nos Estados Unidos na última sexta-feira, os Estados Unidos recolhem inteligência estrangeira como fazem todas as nações com o intuito de proteger os seus cidadãos e nós protegemos os nossos cidadãos. Nossas ações baseiam-se nas leis e elas estão submetidas à supervisão de todos os poderes do nosso governo. Nós achamos que a nossa coleta de inteligência, sem dúvida nenhuma, ajudou-nos a proteger a nossa nação com relação a muitas ameaças, protegendo não só a nossa nação, mas outros povos do mundo também, como os brasileiros. Então, nós estamos envolvidos com o governo brasileiro, discutindo muito proximamente com o governo brasileiro, continuaremos a fazê-lo e posso lhes prometer que o presidente Obama está determinado a fazer com que os Estados Unidos respeitem os padrões mais elevados de responsabilidade, transparência e compromisso, afim, dentro da nossa capacidade para protegermos e outros povos do mundo. Sr. secretário, o ministro disse que os países latino-americanos condenavam essa espionagem e o ministro que explicações recebeu hoje, você acha que se a questão não for resolvida amplamente, haverá mais tensões nas relações? O que é que o senhor espera que os Estados Unidos façam? De forma resumida, eu acho que os senhores têm conhecimento do fato de que, desde o primeiro momento em que foram veiculadas as notícias, nós procuramos contatos com o governo norte-americano, através do embaixador Tom Shannon, aqui em Brasília, e também através da embaixada em Washington, e foram abertos canais de diálogo técnicos e políticos. Ao mesmo tempo, houve manifestações individuais do Brasil, de outros países aqui da região, como a senhora bem disse, e no dia 12 de julho, uma reunião do Mercosul adotou uma decisão que instruía os países, Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela, Bolívia, que a subscreveram, a fazerem uma gestão junto ao secretário-geral da ONU e ao levarem o assunto ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas manifestações foram feitas, elas refletem uma preocupação considerada legítima, creio que aqui pela região e pela comunidade internacional de um modo geral, com práticas que possam ser atentatórias à soberania dos Estados e aos direitos dos indivíduos. Houve manifestações em relação aos direitos humanos, inclusive da alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, na PILAI. De fato, esse processo de esclarecimento, como eu comentei há pouco, ele não é um fim em si mesmo. O que nós consideramos é que os Estados Unidos não encontrarão melhor parceiro no combate ao terrorismo internacional e a outras ameaças à segurança internacional, na medida em que elas sejam levadas a cabo de forma transparente. As parcerias internacionais, quando feitas de forma plenamente transparente, elas fortalecem a confiança. Quando há desconhecimento dos métodos ou falta de informação, pelo contrário, elas podem enfraquecer essa confiança. O que nós queremos é justamente evitar que isso aconteça. Se me permitir acrescentar alguma coisa, eu diria, não estamos surpresos nem estamos aborrecidos com as perguntas que o Brasil nos faça. Nós compreendemos isso tudo plenamente. O Brasil merece respostas e as receberão. Nós vamos nos esforçar para fazer com que esta questão, esses problemas, não interfiram sobre todas aquelas outras coisas de que falamos. E nós vamos garantir que tanto o Brasil quanto outros países vão compreender perfeitamente o que nós estamos fazendo, o porquê e como, e esforçarmos sempre para fazer o que fizermos dentro do respeito dos nossos amigos e parceiros. É a nossa meta. Flávia, da Folha de São Paulo. Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber se o tema da questão de isenção de vistos para brasileiros foi tratada nessa reunião, ministros, e se há um prazo definido para essa dispensa do visto, e se a visita de estado da presidente a Washington em outubro pode acelerar essa discussão, se isso pode ser tratado, pode ser decidido nessa viagem. Bom, brevemente eu comentei que existe uma série de iniciativas e também de encontros que estão programados para os próximos meses que se inscrevem um pouco nessa perspectiva de preparativos para a visita de estado. E uma das frentes de trabalho será precisamente essa da questão dos vistos. Como os senhores sabem, existe uma proposta que é conhecida como Global Entry, a entrada global que está sendo discutida entre os dois lados. Eu entendo que a última contra-proposta brasileira de linguagem, para acomodar algumas preocupações nossas, está sendo examinada, e que uma declaração poderá ser acordada muito em breve, ainda no mês de setembro, que prepararia um texto a ser divulgado durante a visita presidencial. De modo que consideramos que, nesse particular, os progressos têm sido encorajadores, satisfatórios, e poderíamos ter algum resultado a anunciar. A questão da eliminação do requerimento de visto é uma outra questão, mais complexa, que exigirá mais tempo para ser debatida. Deixe-me apenas dizer que nós estamos empenhados em apressar esse processo ao máximo. orgulhamos-nos muito do fato de termos dinamizado as nossas operações no último ano. Nós, sem dúvida, queremos que mais brasileiros venham aos Estados Unidos, em viagens de negócios, de estudo, turismo, visitar amigos, parentes, etc. Do nosso próprio interesse, facilitar esse processo. No ano passado, nós tratamos um milhão de pedidos de vistos, vindos de todas as partes do Brasil. E nós reduzimos a cinco dias ou menos o período de espera, o prazo de espera para a entrevista. Gastamos milhões de dólares para aperfeiçoar as nossas instalações e material para que isso seja mais eficaz. Vamos abrir consulados em Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, nós estamos avançando o máximo possível para facilitar a questão dos vistos. e finalmente queremos continuar consultas muito próximas com o Brasil porque nós temos certas exigências jurídicas para ter este intercâmbio de turistas sem viso dentro do nosso programa geral de vistos. Ainda temos caminho a percorrer para chegar lá. Acho que é possível chegar, mas ainda temos esse caminho a percorrer e que vamos percorrer juntos. Nós queremos que o maior número possível venham nos visitar, que se movimentem e circulem livremente e vamos chegar ao dia, provavelmente, em vistos abertos. Senhor secretário, nós compreendemos que o senhor falou com o primeiro-ministro Netanyahu hoje, inclusive com relação a novos assentamentos que foram aprovados nos últimos dias. Qual foi o teor da sua conversa com o primeiro-ministro? Teve também conversa com o presidente Abbas no quadro das negociações. O que o senhor diria do fato que o Israel está acompanhando a sua iniciativa, mas estão muito divididos para chegar à próxima? Muito obrigado. Essa questão é muito oportuna. Sim, falei com o primeiro-ministro Netanyahu hoje de manhã. Em primeiro lugar, eu comuniquei a ele os meus melhores votos para uma recuperação rápida. Ele sofreu uma cirurgia em meio a tudo isso. Claro que a situação não é fácil. Nós tivemos uma discussão muito aberta, muito direta, sobre a questão dos assentamentos. Permitam-me deixar bem claro aqui que a política dos Estados Unidos da América com relação a todos os assentamentos é de que eles são ilegítimos. Nós nos opomos a que esses assentamentos se façam a qualquer momento, não só durante o período do processo de paz, mas, tendo dito isto, o primeiro-ministro Netanyahu foi muito franco e direto comigo e com o presidente Abbas. Ele disse que ele ia anunciar novas construções que já estavam programadas e que iam levar, que iam ter lugar, mas que eram locais que não teriam impacto no processo de paz, que não iam impactar negativamente um possível processo de paz. Então, ele está permitindo esses assentamentos nesses blocos, nessas áreas, e muitos com a presunção, não só dos planestinos, de que isso fará parte de Israel no futuro. mas ele se compromete a não perturbar o processo de paz que deverá progredir. Claro, nós preferimos que eles não fizessem, mas há certas realidades na vida em Israel que têm de ser levadas em consideração daqui para frente. O presidente Abbas compreendeu isso já ao concordar e participar dessas conversas. Há um prazo de nove meses, naturalmente, para chegar a resultados. Então, é uma questão de tempo importante para discutir a questão das fronteiras e a questão da segurança de Israel. Se definirmos as fronteiras para Israel, e isso só se pode fazer resolvendo as questões de segurança para Israel, já teremos resolvido todos os problemas em relação aos assentamentos. Uma vez definidas as fronteiras, saberemos o que é um assentamento e o que não é um assentamento em matéria de construção. E quanto mais cedo chegarmos a isso, melhor. Hoje eu vou falar com o presidente Abbas, um pouco mais tarde hoje. e ele se compromete a continuar nessas negociações porque ele acredita que são as negociações que vão, em última análise, resolver essa questão. Não é apenas uma restrição temporária, uma contenção temporária. Nós continuamos a trabalhar com afinco em relação a isso, juntamente com os israelenses e trabalhando juntamente também com os palestinos. Nós esperamos poder começar a discutir as questões reais mais importantes, que são as questões do Estado final. E esperamos chegar aí bem breve. Sobre essa questão, ao mesmo tempo em que nós apoiamos os esforços do secretário de Estado, John Kerry, em trazer à mesa negociadora o lado israelense e palestino, nós condenamos os assentamentos israelenses, que são feitos em contravenção às resoluções do Conselho de Segurança, e representam uma violação do direito internacional. Nós consideramos que esse tipo de fato consumado não contribui para criar o ambiente propício aos entendimentos que toda a comunidade internacional, e o Brasil muito em particular, gostaria de ver surgirem ao cabo desse prazo de nove meses, sobre o qual estão trabalhando, ou estarão trabalhando os negociadores. Também queria comentar que eu encorajei muito o secretário de Estado, John Kerry, a dar maior relevo à participação da sociedade civil em Israel e na Palestina, nesse processo de paz. Eu fiquei muito impressionado, quando visitei a região no ano passado, em outubro, em ver que na sociedade civil, dos dois lados, existem vozes muito comprometidas com a paz e que transmitem mensagens um pouco diferentes daquelas que nós estamos acostumados a transmitir, mensagens de repúdio à violência, de fatos consumados, estabelecimento de assentamentos, enfim, e favoráveis à busca de um entendimento pela paz.